Olha só pessoal, que maravilha aqui pessoal Tecido em jacá, short, tamanho único, num precinho muito em conta Em várias cores Olha só pessoal, um mais lindo do que o outro aqui Simplesmente um espetáculo, tamanho único Olha só, várias estampas como vocês estão observando aí Três estampas já presenciamos aqui Sem falar que o preço pessoal, um preço ótimo demais Preço de atacado para vocês comprar E a quantidade de peça pedido mínimo é bem pouquinho E vocês não vão acreditar, preço que cabe no seu bolso Pessoal, olha só Dez cores diferenciadas Tamanho único No tecido de jacá Dez cores, dez cores Ou seja, dez estampas diferenciadas Em diversas cores, tem azul, tem verde, tem rosa A cor que você imaginar a gente tem aqui Precisa um ótimo demais Pessoal, preço de atacado Pessoal, dez reais É, pedido mínimo A partir de vinte peças A gente está entregando para excursões E também transportadora Então pessoal, olha só Apenas dez reais Tecido jacá É, mais de dez cores Dez estampas diferenciadas E aquele detalhe E aquele detalhe, né Excursões e transportador A gente está levando até vocês É, a partir de vinte peças É, a partir de vinte peças Pedido mínimo Que oportunidade de ouro, hein pessoal Em dez estampas diferenciadas Atacado, pedido mínimo Vinte peças Decora aí pessoal E apenas dez reais Tamanho único Dez estampas diferenciadas